Um grande abraço, participou da nossa programação no domingo passado. Um grande abraço ao professor Paulo Paixão. Ah, eu ouvi o Paulo Paixão. Ele é um campeão, é um monstro, sabe? Um campeão de tudo, dos dois, tá? Campeão dos dois, tá? Ele nos ensinou uma coisa, né? Nós jovens ainda, Meninguete. Quem corre mais, quem corre errado, corre mais. Ou seja, uma equipe desajustada cansa mais. E foi que o Inter foi do Gredal. Por isso, o Inter se desgastou mais. Porque o Mano Menezes, ao mexer no time, desencaixou a equipe. A opinião do Baldasco, que tá fazendo caras e bocas lá, nesse caso, ela não vai ser validada. Eu vou definir isso. Mas o Gredal nem sabe o que ele vai dizer. Não, não, ela não vai ser. Sabe por quê? Porque o Baldasco tá assim, ó. Ele tá embretado, ele não pode sair. Porque ele ficou a semana inteira pedindo pro Mano Menezes colocar o time. E ele não pode dizer que o time que o Mano Menezes colocou estragou, avacalhou. Com o Internacional, porque é o time que ele pedia. E o Baldasco não é um cara humilde o suficiente. Pelo contrário, o Baldasco é de uma arrogância máster. Pra chegar aqui no ar e dizer... Mas aí é um arrogante falando do outro. É um arrogante falando do outro, é isso? Aí é como eu... Eu não acho o Baldasco arrogante. Aí eu vou ser como os... Mas o teu caso eu já acho que é um pouco diferente. Aí eu vou ser como os dirigentes. Não, eu não tô aqui pra... Vocês são da imprensa, vocês que avaliam o meu trabalho. É vocês que falam, tal, aquela coisa de imprensa. O Baldasco, ele não é... Ele não tem essa característica. Ele não vai chegar aqui e dizer assim... Bah, gente, olha só. Eu influencei o Mano Menezes. O Mano Menezes diz que escalou também pela imprensa, né? Influencei o Mano Menezes a colocar mais um volante, a fazer um tripele no meio campo. Foi uma potheca, como diz a Isabela. Foi horrorendo o time que se colocou em campo. Eu errei. O Baldasco não vai ter essa humildade. Mas, vamos lá. Como diz o Renato, quem viu o Grenal e entende de futebol, sabe que foi isso. Fala, Baldasco! Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para o JB que eu aceito a crítica sobre eu ser arrogante, especialmente de vindo de alguém que tem a humildade da Madre Tereza de Calcutá, como é o teu caso. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. A estratégia do Mano Menezes não estava equivocada. Quem executou a estratégia é que não tinha condições para isso, porque o Inter não contratou. Se é o Cuejar e o Arangues, os dois homens a marcar no Grenal, o Inter teria ganho o Grenal. Porque a estratégia estava correta. Segundo ponto, ouvi do Ribeiro Neto que o Inter cansou mais porque corre errado. O time que todo mundo cantou em prosa e verso e que estava pronto, que começou o ano pronto porque vinha do ano passado, era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Quem tinha que estar correndo errado era o Grêmio, que foi montado faz um mês. O Grêmio que tinha que estar correndo errado. Essa eu não vou aceitar, não. Só para que eu posso pedir para a produção uma coisa assim, eu sei que você vai na hora, tá? Ô Paulinho, tem como colocar a tecla SAP? É isso? Que tu fala e vai fazendo uma... Legenda. Uma legenda e tal, vai traduzindo e tal. Eu vou pedir isso, entendeu? Porque me parece que há uma... Não sei se há uma dificuldade auditiva, cognitiva, né? Ou eu simplesmente... Simplesmente, sabe... Quer dizer, o Baldassio vai escolher agora se ele é surdo ou se ele é bumbo, é isso? Não, ele pode simplesmente não querer aceitar a verdade. Não, é a minha opção. Tá. Porque, porque... O que que eu falei? Sabe qual foi a grande diferença? O time encaixado não jogou. A grande diferença é que o Mano Menezes pegou o trunfo que ele tinha, que era o time encaixado, que era o Inter pronto, o Inter treinado, e... Ah, vai esperar. E colocou o time diferente e isso tem que dar todas as explicações para o desencadinho do Ribeiro. O Ribeiro tá certo. O time encaixado não jogou. Não, eu vou escondar do Ribeiro, mas vem cá e vai.